O governo vai investir mais de 3 bilhões de reais em obras de saneamento em 1.116 cidades e repassar 450 milhões de reais para municípios em situações de emergência. E hoje você acompanha aqui no NBR Notícias a terceira reportagem da retrospectiva do primeiro ano do governo Dilma Rousseff. Todos os brasileiros, sem exceção, poderão consultar documentos e informações produzidos pela administração pública. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O povo brasileiro acredita que a pobreza se combate com empregos. A constatação é de uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre a percepção da pobreza no país. Eu acho que a pobreza do Brasil, minha filha, a maioria, porque não quer trabalhar, só quer fazer o compresto. Porque eu já estou velho com 65 anos, toda a vida eu tive as coisas. Não foi preciso pegar no que é a lei. Graças a Deus, sou nordestino e tenho orgulho de ser. Na minha opinião é preconceitos, sabe? Essa coisa do preconceito mesmo, de você encontrar barreiras na hora de se desenvolver dentro de uma cidade como essa, sabe? De você procurar um emprego, é sempre um estereótipo, é sempre um... É, eu acho que é o estereótipo, é o preconceito. É o desemprego, né? Tem muitas pessoas desempregadas, e aí não dá. A pessoa tem que ter emprego para sobreviver, né? Porque o seu emprego não sobrevive. Aí a única solução que tem é querer roubar, né? O desemprego é a principal causa da pobreza para 29,4% da população. Essa é a resposta mais citada, principalmente pelas pessoas de menor renda. Já entre a classe mais rica, a corrupção é a maior culpada pela pobreza, para 16,8% dos entrevistados. A população mais pobre, né? Ela está diretamente envolvida, em parte, com a questão do desemprego. Ela sente a necessidade de ter mais educação. Ela percebe que ela precisaria desse conjunto para ampliar sua renda, certo? Não que ela não esteja preocupada com a corrupção. Logicamente, que a população mais rica, né? Nós estamos falando ali de quem já tem mais de cinco salários mínimos. Certamente, essa população já está empregada, ela tem emprego de melhor qualidade. E ela está mais em contato, percebendo a discussão da corrupção. Por isso, ela valoriza mais a questão da corrupção do que a população mais pobre. A pesquisa foi feita para verificar a percepção da população sobre a evolução da pobreza no Brasil. Para 41,4%, a pobreza diminuiu. 28,1% consideram que ficou estável. E 29,7% dos entrevistados acreditam que aumentou o número de pessoas pobres. A pesquisa também mostra que as pessoas acreditam numa relação entre pobreza e natalidade. Grande parte da população, cerca de 45%, concorda que as pessoas são pobres porque tem mais filhos. E quais seriam as formas de combater a pobreza? Combate à corrupção. Combate às indicações políticas dos órgãos públicos. Combate ao desvio de verba. É por aí, o caminho é esse. Vestir em política pública que realmente atenda essa população, políticas sociais. Eu acredito que controlando mais os impostos pagos e menos corrupção nos governos e mais reflexão do povo brasileiro. Não querer tudo para si próprio. Criação de mais empregos é a resposta para 31,4%. Em seguida, vem melhorar a qualidade da educação, 23,3%. Esforço individual aparece em 10,6% das respostas. Nós temos duas coisas muito importantes na pesquisa. Uma, a valorização do emprego. Ou seja, a busca do emprego, a geração do emprego como uma questão central. Outra, a valorização e a importância da educação como elemento central para gerar oportunidades. Hoje o IBGE divulgou os primeiros resultados do Censo 2010 para os chamados aglomerados subnormais, onde vivem cerca de 11,4 milhões de pessoas. A maior comunidade do país com moradias precárias fica no Rio de Janeiro, a Rocinha, com quase 70 mil habitantes. Em segundo lugar, está a comunidade Sol Nascente, no Distrito Federal, com mais de 50 mil moradores. Em 2010, o país possuía 6.329 aglomerados subnormais. São assentamentos irregulares, favelas, invasões, comunidades, filas, palafitas, entre outros. Esses locais com moradias precárias ficam em 323 municípios. Pelo estudo, os aglomerados concentravam, no ano passado, 6% da população do país. Quase metade dos domicílios desses aglomerados subnormais estavam na região sudeste. Falta de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, destino do lixo e de disponibilidade de energia elétrica foram os problemas comuns nesses lugares apontados pela pesquisa do IBGE. A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje a Ordem de Serviço para a Contratação de Obras de Saneamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O valor das obras é de 3 bilhões e 700 milhões de reais. 1.116 municípios com até 50 mil habitantes vão ser beneficiados com as obras. Cerca de 1.100 municípios com até 50 mil habitantes vão ganhar rede de água e esgoto sanitário dentro da segunda etapa do Programa PAC-2. Para isso, serão investidos 3 bilhões e 700 milhões de reais em 1.144 obras em todas as regiões do país e serão beneficiadas de acordo com o déficit de saneamento dos municípios. As obras serão executadas com parte dos recursos vindos do Orçamento Geral da União sem ônus para os municípios e com financiamento público federal. A presidenta Dilma Rousseff pediu aos prefeitos empenho e dedicação para a realização das obras. Eu vou pedir uma coisa só. Todos aqueles que receberem o recurso se dediquem diuturnamente a realizar a obra. O que nos interessa é que a obra apareça. Para as cidades com população inferior a 50 mil habitantes, estão previstos investimentos de 5 bilhões de reais, sendo 4 bilhões vindos da União, sob gestão da Fundação Nacional de Saúde e 1 bilhão de financiamentos públicos federais com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, administrado pelo Ministério das Cidades. De acordo com o Ministério da Saúde, para cada real investido em saneamento básico significa uma economia de 4 reais em investimento em saúde e ainda a redução significativa da mortalidade infantil. Hoje a água tratada e rede de esgoto está presente em municípios de 18 estados brasileiros. A ideia do governo é universalizar o acesso a esses serviços para todos os 26 estados, atingindo os mais de 5 mil municípios, em especial os mais vulneráveis. Os critérios das obras de seleção aqui levaram em primeiro lugar a concentração de pobreza em cada um dos municípios, levaram em consideração as taxas de mortalidade infantil, levaram em consideração os esforços que aqueles projetos cumpriam uma demanda de universalizar o sistema de abastecimento de água ou o sistema de coleta e tratamento de esgoto. O governo federal vai repassar 450 milhões de reais para os municípios em situação de emergência. As cidades de Minas Gerais, atingida pelas chuvas, terão prioridade na liberação dos recursos. A informação foi dada pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. O objetivo é ajudar no auxílio às vítimas e na reconstrução de serviços públicos essenciais, como água, energia e telefonia, além de pontes e estradas danificados. Segundo o ministro, o dinheiro também poderá ser usado para obras de prevenção, como a construção de sistemas de drenagem. E veja no próximo bloco, resultado do Enem de 2011 já está disponível para consulta. E Receita Federal vai dispensar declaração de bagagem de turistas brasileiros que fizerem compras no exterior dentro da cota estabelecida de 500 dólares. A Receita Federal decidiu dispensar a declaração de bagagem dos turistas brasileiros que fizerem compras no exterior dentro da cota estabelecida de 500 dólares e voltarem ao país de avião ou navio. A partir de 1º de janeiro, os passageiros que estiverem chegando do exterior e que não tiverem bens a declarar para o fisco, não precisam mais preencher a declaração de bagagem acompanhada, a DBA. O preenchimento continua obrigatório para os passageiros que trouxerem bens acima da cota de 500 dólares. A medida, publicada nesta quarta-feira no Jair Oficial da União, é mais uma iniciativa da Receita Federal com o objetivo de simplificar a vida dos contribuintes. A expectativa é que a nova regra vá ajudar a desafogar o fluxo de passageiros nos aeroportos, já que 90% dos viajantes trazem bens dentro da cota. O número de desembarques domésticos no acumulado de janeiro a novembro totalizou 72 milhões. Os internacionais somam mais de 8 milhões. São os melhores resultados de todos os tempos. Pela projeção do Ministério do Turismo, 2011 vai fechar com aproximadamente 79 milhões de desembarques domésticos contra 68 milhões do ano passado. Já estão disponíveis no site do INEP os resultados do Enem de 2011. O resultado individual pode ser conferido pelo candidato na página do Exame da Internet. É necessário informar CPF e senha. Também é possível consultar o resultado com a apresentação do número de inscrição e senha. Caso o candidato não se recorde da senha, ele pode recuperá-la no próprio sistema mediante informação do CPF. A senha será encaminhada por e-mail ou mensagem SMS. E na próxima segunda-feira, dia 26 de dezembro, os estudantes que fizeram o Enem para concorrer a uma vaga em universidades públicas de todo o país vão poder consultar as vagas e cursos disponíveis. De acordo com o Ministério da Educação, as inscrições no sistema de seleção unificada vão começar no dia 7 de janeiro. Estão disponíveis 108 mil vagas em 95 instituições de ensino superior públicas. As inscrições poderão ser feitas de 0 hora do dia 7 de janeiro até a meia-noite do dia 12 de janeiro. E no próximo bloco, a terceira reportagem da retrospectiva do primeiro ano do governo da presidenta Dilma Rousseff. E veja que uma das ações previstas para incentivar a produção é distribuir mais sementes para agricultores familiares. As sementes de milho, feijão e hortaliças melhoradas aqui na Embrapa já começaram a ser distribuídas a 30 mil agricultores familiares de municípios de Minas Gerais e da Bahia. No Brasil, 16 milhões de pessoas estão abaixo da linha da miséria. E vivem com renda de até R$ 70,00 por mês. Deste total, cerca de 7 milhões vivem em áreas rurais. Isso significa que 47% da população extremamente pobre do país está no campo. Esses brasileiros são o foco do Plano Brasil Sem Miséria, lançado este ano pelo governo. Uma das ações previstas para incentivar a produção é a distribuição de 375 toneladas de sementes para agricultores familiares. Já receberam as sementes 10 mil famílias e outras 27 mil estão sendo atendidas de acordo com o calendário agrícola de cada região. As sementes do amanhã que vão mudar as vidas de agricultores extremamente pobres do Brasil saem de estufas e laboratórios como este, da Embrapa, em Brasília. Aqui, o material é objeto de estudos minuciosos para que várias espécies sejam melhoradas. Com as pesquisas, o grão pode render mais na lavoura, se adaptar a climas e solos mais difíceis e ser mais resistente a pragas. E não importa onde a família beneficiária do Plano Brasil Sem Miséria está, as sementes da empresa pesquisadora vão chegar lá. E é muito importante para a Embrapa, por quê? Porque esses pequenos agricultores ou que têm esse acesso ou não têm acesso a nenhuma tecnologia da Embrapa, através desse programa ele passa a ter acesso a essa tecnologia. As sementes de milho, feijão e hortaliças melhoradas aqui na Embrapa já começaram a ser distribuídas a 30 mil agricultores familiares de municípios de Minas Gerais e da Bahia, que integram os territórios da cidadania no semiárido. Cada família vai receber um kit com as sementes e também material informativo. 10 quilos de milho, 5 de feijão e envelopes com sementinhas de 9 espécies de hortaliças. A quantidade do kit foi calculada para até 3 plantios por ano, o que garante o sustento de uma família de 5 pessoas. Ao receber essa semente, ele vai poder multiplicá-las 1, 2, 3 vezes com a mesma qualidade de sementes. Então, vamos supor, de uma forma bem prática, quando ele recebe essas sementes e coloca 3 ou 4 sementes por cova, ele vai ter as 3, 4 plantinhas, porque o vigor delas é muito bom. Elas são bem rústicas e adaptadas ao clima e às condições de soro da região, principalmente do semiárido nordestino, onde o Brasil Sem Miséria é bem mais atuante. A meta é atender em 2011 33 mil agricultores familiares do Plano Brasil Sem Miséria. Gente que não deve mais passar fome e vai melhorar de vida. É o emprego da tecnologia para fazer o país avançar socialmente, o que enche de orgulho os pesquisadores da Embrapa. Claro e evidente quando você faz esse trabalho, você vê a satisfação do agricultor em receber um saquinho de semente com a marca Embrapa. E chega a ser até emocionante, porque ele fala assim, nossa, eu estou recebendo uma semente da Embrapa. Então, isso para a gente é que é a maior satisfação nossa em participar desse programa. E os principais investimentos na agricultura familiar e as ações do Plano Brasil Sem Miséria no Campo foram destaque no ano. Em depoimento à NBR, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, fez um balanço das principais ações do Ministério deste ano. Iniciamos o ano não contingenciando a dotação orçamentária para a reforma agrária. A presidenta autorizou a liberação do financeiro, executamos 530 milhões de reais e foi solicitada a suplementação de mais 400 milhões de reais ao Congresso Nacional, que aprovada, já estamos pagando as primeiras 55 áreas e, no futuro muito próximo, executaremos os 930 milhões de reais na reforma agrária no ano de 2011. Além disso, a presidenta determinou a redução da taxa de juros no Pronaf, determinou a criação da PGPM e a ampliação e aperfeiçoamento dos instrumentos de políticas públicas para a autonomia econômica das mulheres. Além disso, lançamos o Brasil Sem Miséria. Com o Brasil Sem Miséria, agora, além de atender as faixas da agricultura familiar mais dinâmica, estaremos também com assistência técnica, fomento, preparação para a industrialização e a comercialização, tanto para mercados institucionais quanto para mercados privados, setor varejista. Nós estaremos com a inclusão produtiva garantindo produção e renda para a agricultura familiar no Brasil rural, nas regiões com presença expressiva da extrema pobreza. Esse ano merece destaque o lançamento, no último dia 13, pela presidenta Dilma, em Porto Alegre, da Rede Brasil Rural. Com ela, em parceria com os Correios, com o BNDES e o Banco do Brasil, vamos disponibilizar, tanto para agricultoras e agricultores, como para todos os segmentos da cadeia da agricultura familiar, no setor de insumos, na agroindústria, na comercialização, serviços que permitam que, com logística, com apoio à comercialização e a negócios, com os prefeitos, através do PNAE, adquirindo, em meio digital, online, na agricultura familiar, os alimentos mais saudáveis para as crianças e jovens. Vamos garantir que a rentabilidade da agricultura familiar, preservada as suas tradições e a sustentabilidade ambiental, experimentará um avanço. Portanto, esse lançamento do Rede Brasil Rural é a terceira geração da agricultura familiar, um salto de qualidade na competitividade da agricultura familiar. Por tudo isso, a agricultura familiar continuará a ocupar o papel de um dos pilares desse Brasil, que cresce, distribui renda, produz alimentos e se transforma cada vez mais num país generoso para todas e todos. Vamos ver agora a terceira reportagem especial da retrospectiva do primeiro ano do governo Dilma Rousseff. Ações para fortalecer o exercício da democracia e combater os efeitos da crise econômica internacional no Brasil marcaram o ano de 2011. Em Nova Iorque, um dia antes de ser a primeira mulher a abrir a Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento da parceria global para o governo aberto. O projeto tem o objetivo de colocar à disposição do público o maior número de informações não confidenciais sobre a administração de diversos países. A meta é buscar transparência, participação política e um elevado nível de democracia. A experiência brasileira levada a Nova Iorque de divulgação de informações públicas funciona desde 2004 com o portal da transparência. Avançamos muito em nosso compromisso com a transparência, a qualidade e a abertura da gestão pública. Hoje o governo federal deu mais um passo para dar transparência à história do Brasil. Todos os brasileiros, sem exceção, poderão consultar documentos e informações produzidos pela administração pública. Em seis meses, cada órgão público terá que publicar em página na internet informações completas sobre sua atuação, suas decisões, sua gestão orçamentária. O sigilo não oferecerá nunca mais guarida ao desrespeito aos direitos humanos do Brasil. O que eu quero é que a história do Brasil seja contada exatamente como ela foi e que a dignidade de patriotas como Carlos Marighella seja restabelecida exatamente do modo com que ela foi construída. A prioridade da economia mundial neste momento deve ser solucionar o problema dos países em crise de dívida soberana. O governo está diante da conjuntura que nós estamos vivendo, está atento e tem tomado todas as providências necessárias para fortalecer a nossa economia, para estimular a atividade produtiva, para preservar a criação de empregos e não se afastar um milímetro sequer de seu modelo de desenvolvimento com estabilidade, com distribuição de renda, com inclusão social. Nós elevamos à classe média 39,5 milhões de pessoas e é esse mercado que nós queremos preservar. E aí, o Super Simples e o MEI são instrumentos fundamentais. A importância da pequena empresa é inegável porque ela constitui a base da estrutura produtiva brasileira e nós queremos que a microempresa ou a pequena empresa amplie o seu papel na produção brasileira. Eu lanço hoje aqui o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. O lançamento do Pronatec constitui o cumprimento de um compromisso meu de campanha. Por essa razão é que estamos aqui, neste momento, promovendo as condições para que nós possamos dar um salto de qualidade na valorização de nosso potencial humano. Convido os povos do mundo inteiro a conhecer melhor o Brasil e os brasileiros. Vocês encontrarão um país muito bem preparado para realizar a Copa do Mundo. Com toda a infraestrutura necessária, estamos fazendo a nossa parte para que a Copa do Mundo de 2014 seja a melhor de todos os tempos. Autonomia, inclusão, oportunidade. Viver sem preconceitos, sem barreiras. Numa sociedade com acesso à cidadania a todos, sem distinção. Essas são as principais propostas do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Meu nome é Fernanda Honorato. A minha deficiência não me impede de ser repórter. Você já pensou que sem preconceito e mais pessoas como eu teria oportunidade de mostrar a cara dentro do mercado de trabalho? Os limites, querido Brasil, não estão determinados a priori no momento do nascimento para uma pessoa com deficiência. Os limites não estão na pessoa. Os limites não estão no indivíduo. Os limites são aquelas barreiras que estão estabelecidas no meio. Aquelas barreiras que a sociedade estabelece. E é por isso que nós queremos viver sem limite. Queria dizer que hoje, esse é um momento que vale a pena ser presidente. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.